A fome é uma tristeza muito grande. Eu não consigo imaginar, na verdade. Fome, rapaz, é uma palavra muito difícil, né? Dolorida. Essa campanha traz esperança, traz esperança para quem às vezes já está desacreditado. Comida, para mim, é o tempero da vida. Nós já somos o terceiro país a ultrapassar os 6 milhões de casos, ficando atrás. 2020 ficou marcado na história como um ano em comum. E agora, com o fim do ano chegando, a Iveco vai levar para algumas famílias um pouco de esperança e a certeza de que dias melhores são feitos com amor, empatia e vontade de fazer a diferença no mundo. No mundo da Dona Maria, que sempre agradece pelo pouco que tem. No do Caio, que sonha em mexer com música. No da Dona Miúda e dos seus 11 filhos. E no mundo do Celão, que apesar de tudo, mantém a esperança. O coronavírus está aí, foi um ano complicado, mas vai servir de exemplo para muita gente, uma forma de aprendizado. Eu sou feliz com tudo. Eu sou feliz com meus filhos, eu sou feliz com a minha vida. E venho levando isso até hoje, fazendo música, escrevendo. Esse é o meu sonho, trabalhando de diversas formas, serralheria, mercado, ajudante de empreendeiro. É o que é duro, né? É doído, né? Um filho dizer, mãe, me dá um pão. E não tem. Mãe, me dá biscoito. E não tem. É duro, né? E esse ano, a Iveco convidou o chefe Batista no restaurante da Cris, em Serra Grande. Ele vai mostrar como transformar alimento em esperança. Olá! Olá, chefe! Tudo bom, Cris? Tudo bom, seja bem-vindo. Obrigada, que coisa linda essa aqui, hein, cara? Nossa, que emoção! Foi contada, hein? Realmente, fiquei emocionada. Bom, e hoje eu trouxe para cozinhar aqui junto com a Cris e o Polacão. É uma receita de família, né? É um jabaco girimum. Esse prato aqui é um prato simbólico. Da Iveco é a carga solidária. Eu espero que os convidados gostem, né? Vamos lá, Evelyn. Vemos trazer hoje a cesta básica. Boa, dona Maria! Podemos deixar aqui? Vamos fazer uma cesta. Estamos invadindo aqui, dona miúda! Obrigada pela entrega. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Cada sorriso aberto, cada olhar de gratidão, cada família reunida em Serra Grande, Taboquinhas e Floresta Azul, nos dá a certeza de que a solidariedade tem sabor de esperança. O que você está fazendo já é uma coisa muito boa. Espero que 2021 seja um ano melhor, bem melhor do que está sendo 2020. Nós já andamos muito pelos quatro cantos deste país, mas 2020 foi um ano diferente. E essa entrega também foi. Parece impossível, mas depois de entregar essas encomendas tão especiais, nós voltamos para casa mais carregados de esperança, de vontade de voltar e, principalmente, voltamos carregados de amor e gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí